Um, dois? Ah, ok, já está. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer, primeiro, por terem cá ficado mais este bocadinho e aos resistentes que aqui estão para assistir. Vamos estar duas tunas em palco. Estamos ali, há já. A tuna académica do IAD e a tunada europeia. A quem eu queria agradecer e pedir uma salva de palmas, porque já estão aqui. Nós somos um bocadinho mais pesquinhos neste momento. Vamos começar por nós tocar uma musiquinha, depois vamos deixar-los tocar, a seguir eles uma música. Deixá-los? Não, coitados. Isto corre um bocadinho mal, peço desculpa. E depois, no fim, vamos fazer uma coisa engraçada, acho que é. A tuna. Pois jumbém, que não há só gavoteza em terra, Quando um homem se põe a pensar, Quando um homem se põe a pensar. E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de febre a arder E uma estátua de febre Andalguém pela noite se lhebreu à procura E não há quem lhe queira valer E não há quem lhe queira valer Vejam bem naquela homenha fraca figura Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vai, ninguém vai levantá-lo do chão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vai, ninguém vai levantá-lo do chão E se houver E se over, e se over, e se over, e se over, e se over. Bem, primeiro agradecimento também vai para a Tuna Académica do IAD por estarmos a partilhar este palco, vai ser para nós também uma grande honra ficar ao vosso lado. A nossa música chama-se Oi, é uma interpretação de uma música também já conhecida da Glória Stepano, espero que gostem. A nossa música chama-se 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 Aplausos 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 É minha mãe, jurava que dava pena Por amor à magdalena Mas ela me abandonou e assim mochou em meu jardim Essa linda flor E a magdalena foi como anjo salvador Que eu andava com fé Um barco sem timão, um boiado no mar Com a magdalena, sem sangue de amor La, 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 la Muito obrigado e até a próxima.